Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Regina Heringer do canal Te Conto Um Pouco de Tudo e hoje eu vim falar sobre dica de cinema, sabe por quê? Porque cestou e se cestou você já sabe, sempre tem dica aqui no canal Te Conto Um Pouco de Tudo. E a dica de hoje é o Grande Mauricinho, o título original The Amazing Morrice. A censura é livre e o filme vai estrear no dia 2 de fevereiro de 2023. Mauricinho dublado por Marcelo Adnet é um gato muito esperto que inventa um golpe para ganhar dinheiro de maneira fácil. Ele faz amizade com vários ratos falantes e passa a viajar de cidade em cidade, oferecendo-se para resolver misteriosos problemas de infestação de ratos. Tudo vai muito bem com o golpe, até que Mauricinho e os roedores chegam à cidade de Bad Blitz e conhecem Marina, que é dublada por Sofia Valverde. É uma menina muito inteligente que pode fazer o plano deles ir por água abaixo. No elenco nós temos Doug Lowry, Emília Clark, David Tewis, entre outros. Na dublagem, é claro, como eu já falei, nós temos Marcelo Adnet e Sofia Valverde, o que é muito legal, são dois brasileiros aí dublando esta animação, que eu acho que vai ser muito divertida. A direção é de Toby Jenkel e Florian Westerman. Como eu falei, a censura é livre e esse filme vai estrear no dia 2 de fevereiro agora deste ano, então tá aí uma boa dica para você que gosta de estreias, que gosta de animação, como eu gosto e eu vou assistir. Depois você me conta aí se você gostou dessa dica. Se você gosta dos nossos conteúdos, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, deixe pelo menos um emoji no comentário para fortalecer o canal. E se você quiser nos ajudar de uma forma mais carinhosa, apoiando, doando qualquer quantia para a melhoria do canal e compra de equipamentos, você pode usar as nossas chaves Pix, que ficam afixadas no corpo de cada vídeo que postamos. Nós temos a chave Pix E-mail e a chave Pix Celular. Então, aproveita, se você quiser fazer esse carinho para o canal, te conto um pouco de tudo, você pode doar através destas chaves. Se você preferir, pode usar o nosso QR Code, apontando a câmera do seu celular, para ele que aparece sempre na primeira e na última imagem de cada vídeo que gravamos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, volto na próxima semana, bom final de semana e vamos aguardar aí, ansiosamente, essa estreia. Até lá! Você tem que ver para descobrir o resto. O grande Mauricinho. Não é um conto de fadas qualquer. Dica de segurança. Não coma um rato morto que comeu alguma coisa, que comeu alguma coisa, que matou ele.